Olá a você, meu amigo, minha amiga. Um domingo abençoado. Que bom ter sua companhia. Você que tá na cidade, tá no sítio, tá na fazenda, tá acompanhando o nosso agro recorde que eu vou já adiantar. Tá incrível. Preparamos o agro pra você. Confere só. Preço do abacate chega a custar 10 vezes mais. A caixa está 300 reais na Seasa. Produtores rurais buscam cada vez mais capacitação tecnológica para melhorar a produção no campo. Nutrição fetal. Método usado na pecuária para garantir a saúde e o desenvolvimento das novilhas para que estejam saudáveis antes da fecundação. Praça de Piqui vira ponto turístico em Rio Verde. E por lá, nessa época do ano, gente, a concorrência é grande. Até as araras gostam do fruto. Cantor e compositor de sucesso, se aventura na cozinha e prepara uma deliciosa carânia. E claro que ele cantou aquelas modas que a gente gosta. Não deixe não, largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu. Não deixe não, não tem amor que... Já tem tempo que o abacate é o queridinho da alimentação saudável, não é mesmo? Mas agora o preço do quilo está indigesto. Cerca de 10 vezes mais caro do que no início do ano. A caixa de 20 quilos está sendo vendida por mais de 300 reais em algumas ceasas. O repórter Leonardo Gonçalves foi descobrir o motivo desse aumento, que vem lá do campo. O preço está nas alturas. O quilo da fruta, que na ceasa de Goiás no início do ano variava entre 3 e 50 a 5 reais, agora já é encontrado a mais de 20 reais. Para o consumidor, em alguns supermercados, o valor pode ultrapassar os 35 reais o quilo. Para entender o que está acontecendo, viemos nesse pomar em Campo Limpo de Goiás. O Alexandre trabalha com a produção de abacate há mais de 30 anos. E ele confessa que nunca viu uma situação igual a deste ano. O preço da fruta disparou no fim de outubro. E em novembro, o valor só tem aumentado. A explicação que eu te falo é fatores climáticos. Eu como produtor, fatores climáticos. Não sei o que o pessoal que atravessa está sentindo. Frete, aumento do combustível, logística em si. Mas aqui para nós foi o excesso de calor, falta de umidade e claro, água também. Isso influencia no momento da florada? O que você percebeu? Então, aqui a gente acompanhava os termômetros todo dia. Naquelas ondas de calor, que todo dia noticiava 38, 40. Aí essa temperatura excessiva, ela prejudica demais a planta, sabe? Bem na época da flor, né? E flor é como se fosse um recém-nascido, sabe? Qualquer coisa, qualquer um vento estranho, ela fica prejudicada. Então foi o que aconteceu. Aqui na fazenda, são cultivados 4 mil pés de abacate, de quatro variedades diferentes. Só que neste ano, os pés estão assim. Mais da metade não tem nenhuma fruta. A estimativa era colher durante toda a safra 480 toneladas. Mas a produção deve reduzir. E a expectativa agora é da produção cair pela metade. Isso significa que os abacates que vingaram não devem ultrapassar as 240 toneladas até o ano que vem. Agora, Alexandre, qual que é a realidade aqui no pomar? Os pés, todos devem vingar? Todos os pés estão carregados ou não? Para a minha área, eu tenho uma queda de produção mais ou menos de 50%. Isso numa estimativa boa, porque a gente acompanha todo dia, né? E assim, entrar no pomar está meio que dando depressão, sabe? A gente não tem notícias boas daqui de dentro, né? Esse abacateiro aqui, ó, não tem nenhuma fruta. Já esse outro, que é da mesma variedade, o abacate quintal, ele está com a carga normal. Está vendo só as frutas, os abacates? Ô, Alexandre, esse aqui é da florada desse ano. Mas me conta, você deve colher e quando? Quanto que você vai conseguir fazer na caixa? Então, esse aqui, a colheita é mais ou menos em maio, né? Mas o preço, a gente está em definição. Não tem como ter uma certeza, sabe? A média? Eu acho que, como eu te falei, vai continuar alto o preço, né? Mas eu acho que em torno de 100 reais uma caixa de 22 quilos. Isso, assim, é o que eu acho que vai acontecer. E o preço é o do dia, né? Eu sempre falo, né? A gente não manda no preço. O preço é o do momento do dia. Aí hoje, por exemplo, a caixa está muito cara, né? A gente ouve relatos aí de 350 reais, 400 reais, assim, parece até mentira, né? Mas é o que a gente vem escutando no pessoal do SEASA. Estamos no período de entre safra. Isso significa que a oferta de abacate está baixa. Mas também existem outros fatores que podem ajudar a explicar os altos preços no mercado. É em relação ao preço, tanto dos insumos agrícolas que têm carecido a produção, como também do frete para trazer esses frutos de outras regiões. Dessa forma, a caixa que é trazida dos estados produtores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, tem chegado aqui em Goiás a um preço mais elevado. Para ajudar os produtores e tentar salvar a colheita, os técnicos de campo do Senar Goiás têm acompanhado com atenção o caso, desde agosto e setembro, época da florada do abacateiro. O que nós notamos no campo esse ano foi uma florada coincidindo com os períodos mais quentes, que seria entre agosto e setembro. Dessa forma, houve um abortamento muito expressivo das flores, independente se o pomar é irrigado ou não, em função da baixa umidade do ar. O que nós estamos esperando, então, é que haja uma redução nos preços entre fevereiro até a metade do ano. No entanto, a produção, pelo menos na nossa região de Goiás, deve ser um pouco reduzida. Essa produção deve ser um pouco reduzida, o que vai manter os preços um pouco mais altos. E é justamente esse o pensamento do Alexandre, que acredita que o preço pode reduzir um pouco nos próximos meses, mas nem tanto. Eu acredito que não vai abaixar muito, só não vai estar tão exagerado. Está na situação que o brinco deve estar melhor comprar carne do que comprar abacate. Isso mesmo, a gente está meio sem opção, ou come carne ou come abacate. O abacate vai ter que ficar um pouquinho do lado, não dá para os dois, porque a carne está cara. Abacate caro, como que faz, gente? Vai ter que escolher, porque nesse caso ainda nem para diminuir o consumo, tem que esperar, como disse o produtor, até fevereiro e torcer para cair um pouquinho o preço. E também tem previsão de queda da carne para fevereiro só. Olha, o produtor rural tem procurado cada vez mais conhecimento técnico para aumentar a produtividade no campo. Em Morrinhos, uma série de palestras e cursos que provam que o agro está cada vez mais tecnológico. Há quem diga que em se plantando, tudo dá. Mas em uma produção rural, o processo de plantio não é tão simples quanto parece. É algo complexo e que exige uma série de processos que cada vez mais exige o conhecimento de tecnologia. Não é à toa que o avanço tecnológico tem sido cada vez mais estudado em cursos técnicos de graduação e de pós-graduação da área de agronomia. A tecnologia precisa de alguém para poder fazê-la funcionar. E essa tecnologia aqui, nós informamos os nossos alunos, nós passamos conhecimento para os nossos alunos, trazemos através das palestras, das aulas, dos cursos, para que eles não fiquem reféns da tecnologia, mas sim para que eles saibam utilizar essas tecnologias no campo e, lógico, trazer isso como um diferencial no mercado de trabalho. Um dos cursos ministrados aqui no Instituto Federal Goiano de Morrinhos durante a Semana de Ciências Agrárias é a regulagem de semeadora, uma das atividades mais cobradas pelos produtores rurais durante o período de safra. Aqui, os estudantes têm a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o plantio adequado de produtos como a soja e o milho. Vai ser uma coisa que eles vão encontrar muito no campo, se alguém seguir essa área, é um curso técnico. Muita gente ali nunca teve um contato ainda com uma semeadora, uma adubadora, uma plantadeira. Então, a gente tentou passar o que eles vão encontrar no campo básico, que é quando o agrônomo passa a recomendação, eles têm que encontrar no campo a regulagem certa da plantadeira. E ali, como a plantadeira se viu na prática, que a gente enfrenta os intempéries reais, né? Então, a gente conseguiu o campo aqui no IEF para a gente fazer isso. Agora, eles estão lá cavando, contando sementes e adquirindo essa experiência e tendo para alguns até o primeiro contato. O Henrique faz o curso técnico de agropecuária. Para ele, cursos como esse são importantes para o mercado de trabalho. Uma das primeiras coisas que a gente é cobrado é mexer com essas máquinas. A gente tem que ter pelo menos o básico do conhecimento. E com esses eventos que proporcionam essa interação com os alunos, mostrar como é que é na prática, eu acho muito importante. A Elianaia está bem perto de concluir o curso de agronomia e já trabalha em uma produção rural com o marido. Ela é apaixonada pelo agro desde criança e vê a prática na universidade como uma excelente oportunidade de levar as novas tecnologias para a fazenda. Como minha família toda não tem fazenda, só a parte do meu noivo tem, assim, a gente quer trabalhar junto, quero trazer para dentro da nossa fazenda o que eu aprendi aqui no IEF, tecnologia e principalmente desses workshops, que a gente tem a oportunidade de aprender aqui e ver a melhor alternativa para a gente levar para dentro da nossa fazenda. Capacitado dentro do IEF Goiano, o João destaca a importância de levar o conhecimento das aulas para a prática do campo. É importante a gente encontrar o conhecimento que a gente tem essa oportunidade e levar para o campo. Então, aqui a gente tem laboratórios com qualidade, a gente consegue conduzir nossas pesquisas, a gente tem estrutura de pivô, irrigação, então isso é muito importante para quem quer seguir a carreira acadêmica. Agora a gente tem uma novidade, vai ter o doutorado aqui no Instituto, então se quiser continuar ainda tem coisa ainda para frente. A Semana de Ciências Agrárias, realizada pelo IEF Goiano, promoveu palestras, cursos e workshops que tratam da temática Agropecuária 4.0, Integração Tecnológica para uma Produção Sustentável. Já em sua oitava edição, o evento buscou compartilhar inovações na agropecuária integrando alunos, professores, profissionais e produtores rurais. Nós trazemos esses profissionais para já ensinarem os alunos do técnico, terem esse contato do técnico com os profissionais que cursam essa pós-graduação, porque esses profissionais já estão inseridos no mercado de trabalho, cursam a pós-graduação e sabem o que esse mercado de trabalho precisa. Então nós fazemos esse link da pós-graduação, inclusive, com o curso técnico para o aluno do curso técnico entender o que o mercado precisa para ele poder se inserir posteriormente. Gente, chuvas intensas nessa semana devem favorecer o desenvolvimento das lavouras de soja e garantir a umidade do solo para a safra. O André Amorim, que é chefe do CIMEG, gravou um vídeo explicando para a gente sobre essa previsão para o produtor de grãos para os próximos dias. Vamos conferir? O mês de novembro foi um mês de decisão para os nossos produtores. Por quê? As chuvas caíram com maior intensidade aqui no estado de Goiás, apesar de algumas regiões de uma maneira um pouco mais tinda, mas outras regiões, tempestades aconteceram uma atrás da outra, trazendo assim até uma certa preocupação. As sedes municipais, infelizmente, são as que sofrem mais com as chuvas intensas aqui no estado de Goiás, até pela questão da impermeabilização. Mas para o aluno do campo, nós temos aí boas notícias. Nas últimas duas semanas, avançou e avançou muito rápido o plantio, que até então estava atrasado, porque o mês de outubro foi um mês bastante complicado. As chuvas não chegaram e realmente foi importante que o produtor rural se planejasse e também fosse mais prevenido na situação do plantio. Mas ainda bem que agora no mês de novembro nós tivemos boas chuvas, apesar que em algumas regiões ainda essa chuva está chegando de maneira um pouco mais tímida, mas está acontecendo paulatinamente. Então para os próximos dias, ainda assim, teremos a combinação calor, umidade, chuvas mais isoladas, mas teremos também a presença do sol. O sol vai fazer parte aí das nossas vidas com temperaturas um pouco mais elevadas, porque na próxima semana teremos aí uma dificuldade de um avanço de uma frente fria. Então, mas passando essa semana, as frentes frias começam a voltar gradativamente aqui no estado de Goiás e para o mês de dezembro nós já estamos vislumbrando chuvas mais intensas, especialmente na parte centro-norte do estado e algumas outras regiões nós teremos mais chuvas isoladas, mais volumosas. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de pescar? Tem até uma música, né, de pescaria. Qual que é, Sandro? Põe aí pra gente. Arrivoso, vai pescar. Gente, é bom. Para muitos, terapia. Tem gente que não vive. Por isso, e muita gente pesca aqui no nosso estado, o governo de Goiás apoia uma série de torneios de pesca esportiva em várias cidades de estado. A competição incentiva o turismo e a preservação ambiental e também movimenta a economia local, atraindo turistas de todo o país. Vem conferir. Os torneios de pesca realizados com apoio do governo estadual estão promovendo o lazer e a conscientização ambiental. Na edição mais recente, no Araguaia, reuniu os gigantes do Araguaia e rainhas do Araguaia. Juntos, envolveram 1.130 participantes, além de arrecadação de alimentos. Fizemos ação social com mais de 3 toneladas de alimentos arrecadados e distribuídos para a sociedade que necessita. Mais de 3 mil pescadores que acreditaram durante o ano em todas as etapas. Bora trabalhar para que 2025 seja um sucesso. A gente sai dessa rotina aqui, dessa vida agitada da metrópole, que é Goiânia, e nós temos esse momento de pura diversão e alegria. E essa competição nos traz isso, né? Muita adrenalina. Além de estimular a prática esportiva, os torneios têm aquecido a economia das cidades-sede. Hotéis, restaurantes e comércios locais registraram um aumento significativo no movimento durante os dias de evento. Os quatro torneios juntos distribuíram 1 milhão e 400 mil reais em premiações. Trabalhando a sustentabilidade ambiental, recolhimento de lixo, palestras, escolas, regalação de alimento. Então, a peste esportiva do Estado vai muito além da questão da brincadeira, entre aspas, recebendo gente, milhares de pessoas de todo o Brasil. E o investimento do Estado, esse ano, foi de 1 milhão e 200, e chegando a mais de 7 milhões de retorno direto para o Estado, fora geração de emprego, valorização das comunidades locais. Então, quando tem a certeza que a peste esportiva hoje é referência nacional, em 2025, nós vamos intensificar e fomentar mais ainda o nosso Estado. O calendário de torneios apoiados pelo governo segue até o final do ano, com competições programadas para várias regiões do Estado. Lembrando que já teve no Lago Corumbá e no Araguaia, além de outras cidades turísticas que devem receber. O circuito é muito importante para o nosso Estado de Goiás, principalmente para três anos, fomenta a economia, a maioria das casas de aluguel, pousadas, tudo com lotação máxima, movimenta bares, restaurantes, supermercados, postos de combustível, enfim, fomenta e aquece muito a nossa economia. Atraindo turistas do Brasil todo para contemplar as maravilhas e todo o carinho do povo goiano. Olha, nosso primeiro intervalinho, você sabe que é jogo rápido, daqui a pouco o nosso assunto é pecuária. O método novo de engorda rápida do rebanho, pelo método de nutrição fetal. E ainda, Caldas Novas é um dos principais pontos turísticos de Goiás. Isso ninguém discute, mas também é referência na produção de laranja e no cultivo de soja. A gente mostra daqui a pouquinho. De volta com o AgroRecord neste domingo, agradecendo a sua companhia. E olha, você sabe que quando o AgroRecord acaba aqui na telinha da Record Goiás, ele vai direto na íntegra para o YouTube? Já acessou o YouTube da Record? Lá você pode rever todas as reportagens. Acessa lá, se inscreve, é de graça, viu? E outra coisa que eu quero chamar você, participa com a gente, manda sua mensagem aqui para o AgroRecord. O telefone também está na sua tela. Pode mandar foto, mandar sugestão. Fez aquele prato que a gente te ensinou aqui, manda também, é importante participar com a gente, viu? Com a rouba do boi gordo só subindo nas últimas semanas, o pecuarista está de olho na engorda mais rápida do animal. Pois é, antigamente os olhares se voltavam apenas para a nutrição do gado no confinamento e até mesmo no pasto. Agora, os cuidados estão antes mesmo da formação do feto. Já ouviu falar em nutrição fetal? O método usado na pecuária para garantir a saúde e o desenvolvimento adequado das novilhas para que estejam mais saudáveis antes da fecundação. Vem aqui acompanhar. Hoje, vamos para a terra onde os gaviões testam o espaço aéreo. Vou ali, mas volto já, parecem dizer. A Estação das Águas convidou as nuvens densas e cinzas para morar no céu essa época. As chuvas e a terra já começaram a pintar a lataria do Nelore, do Caracu, da bezerrada em festa. Nessa história, a pretensão é traduzir o ditado O Olho do Dono é quem guarda o gado. Andresa e seu rebanho. O cozinheiro que faz sucesso no restaurante de bois e novilhas é o Eisler, zootecnista. Guarda um segredo. Você quer que eu fale a receita? Você não pode falar. A receita aqui é a interna da fazenda, né? Já faz dez anos o processo de alimentar novilhas prenhas por inseminação aqui na fazenda para que o resultado mostre força e beleza de pais e mães doadores. Essa ração com cor de ouro em pó misturado com terra é basicamente milho, farelo de arroz, o DDG, que é uma fonte proteica, e o núcleo, sintetizado pelos laboratórios das fábricas de ração. O que promete, na ruminação e na explicação do Eisler, matar bactérias ruins no intestino do animal, produzindo menos metano na digestão. Me cederam um cavalo, o Estrela, esse branquinho aí, e nós fomos conhecer a novilhada. Bem na hora do almoço. A gente está aqui no grande restaurante dessas novilhas, que tem aí 24 meses, estão próximas a serem inseminadas, e é o momento que elas estão recebendo bastante nutrição. Aquela fórmula que vocês viram lá, aquela formulação do Eisler, e acrescentado o bagaço de cana. E aí vira essa dieta. Dieta que proporciona ao animal tudo o que ele precisa para desenvolver um bezerrinho ou uma bezerrinha boa. Não é isso, Eisler? Isso. A gente tem que dimensionar as fórmulas aqui para que essa novilha entre na estação de monta, que delas vai começar agora em novembro, com o melhor score de condição corporal, com a maior produção de oóstos e viabilidade do oóstico, para a gente poder emprenhá-las mais cedo e conseguir seguir com o protocolo aí de nutrição fetal, que é para produzir um bezerro melhor. Ser o quê? Ela empreenda agora em novembro, vai ser? Ela vai passar o segundo terço de gestação aí, ele vai finalizar em abril, né? Então nós vamos ter aí o período de águas com o bezerro sendo formado. Então 95% do crescimento do feto acontece no segundo terço de gestação. Então a gente precisa estar proporcionando que essa fase passe com abundância de forragem e nutrição adequada. Se ainda não ficou claro para você o que essa alimentação boa significa para a novilha, as prenhas e para o rebanho todo, agora vai ficar tudo transparente com a fala da Andresa. A nutrição é 100% importante nessa questão aí da nutrição fetal. A gente precisa de ter um bezerro desmamando aí com um peso maior. E além disso, a gente tem aí que trazer essas características aí, né? Essa característica genótipa aí do pai, da mãe. E com a nutrição a gente consegue aí aparentar essas características melhor. No confinamento, mil animais, nelore, caracu, fêmeas e machos, descarte do melhoramento genético. Essa data acima da pata esquerda ou direita dos animais, depende de qual que você está vendo, 22 do 12, significa que nasceram em dezembro do ano de 2022. E já estão todos prontos para o abate, com 21 arrobas e com menos de dois anos. Esse investimento aqui em nutrição é muito importante, a gente sempre trabalhou. E aqui tem exemplo aqui dos animais, aqui o nosso descarte aqui dos tourinhos, que estão sendo abatidos em média com 21 arrobas, completando dois anos. Então, esse investimento aí nutricional me proporciona aí esse abate aí precoce, consequentemente um giro maior aí na propriedade. Giro é isso mesmo, engordou, vendeu. Vem outra boiada para o mesmo objetivo. O ganho diário de peso é de 1.600 gramas por dia. A meta é chegar a 1.800, quase 2. No sistema tradicional, em três anos, o animal pesa 18 arrobas. A matemática e a nutrição mandam agora esse boi para o corte e dinheiro no bolso do dono com um ano a menos, ou mais de um ano a menos, e pesando três arrobas a mais. O investimento nutricional, feito corretamente, adequadamente, com cálculos, o que a gente quer ganhar, com fornecimento correto, com equipe treinada, com certeza traz um lucro satisfatório para a propriedade. Quem come bem, dá bons frutos. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Goiás é o quarto produtor de milho do Brasil. Para aumentar a produtividade, o Senar Goiás lançou dois cursos à distância e de graça. A Nara Teixeira, que é coordenadora de educação formal do Senar Goiás, está aqui com a gente e vai trazer todos os detalhes. Nara, que bom ter você aqui de novo com a gente, ainda mais para falar de oportunidades. Quanto a mais detalhes, então, os cursos são rápidos, já tem turma começando, seja bem-vinda. Muito obrigada, Nayara. É uma honra estar aqui falando de mais um curso, e um curso de muita qualidade. Aliás, dois cursos, Nayara. Por quê? O Senar Goiás resolveu dividir esses cursos de uma forma que ficasse mais entendível para o público. Ambos os cursos são voltados para a produção de milho, mas um deles mais voltado para a produção de grão, e um outro mais voltado para a produção de silagem. E você vai entender aí, ao longo do curso, por que existe essa diferenciação. Porque a fertilidade, para o caso de milho e silagem, ela é muito mais exigida. E o produtor poderia ter aí uma certa dificuldade em entender isso ao longo do processo. Então, o Senar resolveu dividir em dois cursos pequenos. Tá, agora, como me fala um pouco dessa divisão dos cursos. Já tem as turmas completas? Dá para o pessoal que está assistindo a gente ainda se inscrever? Sim, sim. Nessa segunda-feira, estamos aí com duas turmas iniciando, uma para cada curso. E é uma grande oportunidade. Principalmente quando você tem aí dúvidas relacionadas ao tipo de solo que você tem, como conduzir e manejar esse solo. Condições ideais para cada tipo, cada finalidade de cultivar de milho. Porque você sabe, né, Nayara, que milho para grão é diferente... Do da pamonha, né? Exatamente. Aliás, o da pamonha é o mesmo do grão. É o mesmo. O que difere é o outro da silagem. Porque a silagem, você aproveita toda a planta. O corpo inteiro dele, né? Exatamente. Toda a planta. E o que acontece? Nesse processo, acaba que a planta, ela retira do solo mais nutrientes. Ela vai levar tudo. Não vai haver aquela ciclagem com a degradação da folha. Agora, Nayara, o milho ainda é uma boa oportunidade de negócio? Porque a gente vê muita gente optando por outras safrinhas, por exemplo, girassol, por exemplo. Mas o milho é uma boa oportunidade? Sim, sem dúvida. É uma ótima oportunidade. Mas para isso, para ter sucesso, é preciso você entender direitinho aí como é o processo de manejo e assim ter essa alta rentabilidade. E aí entra o Senar te ajudando. O telefone está na tela, o site também. Não perde essa oportunidade. Vai lá porque é de graça, viu, gente? De graça para se aperfeiçoar e aumentar a produtividade. Nayara, querida, obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário. Vamos às cotações. A gente começa aqui na tela com a cotação do boi gordo. A rouba vista está sendo negociada em Mozarlândia a R$ 320,17. Olha como já aumentou, gente. Em Cachoeira Alta, R$ 330. Variação da semana em Goiás, um aumento de 3,4%. Mais um aumento significativo, né? Vamos agora para o milho. Dá uma olhadinha na cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em Piranhas a R$ 65,00. Em Jatai, R$ 62,00. Variação do milho também é positiva durante a semana aqui no Estado. Um aumento de 2,8%. Agora chegou a vez da soja. Vamos dar uma olhada na saca de 60 quilos da soja, que está sendo negociada em Silvânia, R$ 131,50. Em Anápolis, R$ 130,33. Variação negativa, uma queda significativa da soja de 4,3%. Além do turismo, o agro também é responsável por fazer de Caldas Novas uma referência na produção de laranja e no cultivo de soja. Você sabia disso? Pois é. Por lá, produtores locais buscam ajuda para aumentar ainda mais a produtividade no campo. Nem todo mundo sabe, mas o paraíso das águas quentes também é o do agro. Caldas Novas é a segunda maior produtora de laranja de Goiás e a oitava cidade no Estado no ranking do cultivo de soja, de acordo com dados divulgados pela Emater. Sem dúvida, o agro está presente por todos os cantos em Caldas. Caldas Novas hoje tem uma área plantada de grãos de 41 mil hectares. Mas entre o milho também, o milho verão e a safrinha, dá quase 20 mil hectares hoje também. Para a Deigmar, que é técnico em fruticultura pelo Senar Goiás, são muitos os fatores que levaram a terra das águas quentes a essa posição de destaque na agricultura goiana. Caldas Novas, em segundo lugar, é o ranking de maior produção de laranja. Devido ao consumo, Caldas Novas, por ter esse alto consumo, essa grande quantidade de turistas, então teve esse investimento. a topografia, o perfil do solo, que é propício para a produção de laranja. Dados divulgados pela Emater apontam que Caldas Novas tem uma área plantada de soja que corresponde a mais ou menos 50 mil hectares. O produtor rural dessa plantação aqui, por exemplo, tem a expectativa de plantar pelo menos 3 mil hectares, de agora até fevereiro. Esse ano está sendo um ano meio atípico. Depois de seis meses de seca, nos meus 35 anos de Caldas Novas, já mais visto, estamos vendo aí praticamente 40 dias de chuva em sequência, também que já fazia muito tempo que não era visto. Então, assim, está sendo um ano um pouquinho já meio desafiador, mas as perspectivas são boas. Com todo esse potencial, a grande missão do Sindicato Rural da cidade é ajudar os pequenos produtores rurais a aumentarem a sua produção e profissionalizar o trabalho no campo. A gente está mensalmente nas propriedades para transformar a propriedade familiar numa pequena empresa. Então, a gente levanta dados, índices técnicos e econômicos para estar melhorando a propriedade e fazer o produtor rural sobressair na sua atividade. O Fernando atua em Caldas com cerca de 35 produtores rurais. Ele acredita que a parceria é fundamental para o agro em Caldas, principalmente quando o assunto é o fornecimento de maquinários para quem não tem condições de arcar com o custo da compra ou aluguel dessas máquinas que tanto ajudam no trabalho ou no campo. A gente conta com maquinários como patrola, caminhão, escavadeiras, tem uma plantadeira também, uma mini plantadeira, tem grade também para, assim, estar atendendo os produtores. E essas ações são voltadas para os pequenos produtores da região, né? Assim, a gente podendo influenciar o aumento da produtividade do grão, das hortifrutas dentro do município. O Matheus atua na FAEG Jovem e lembra da importância dos programas sociais desenvolvidos em parceria com o Senar para o desenvolvimento do setor. Essa promoção social, ela hoje está aprimorando e lapidando futuras lideranças dentro da nossa cidade, através do Sindicato Rural, parcerias com a Câmara Municipal, através do Presidente. Então, toda essa união de forças traz essa promoção dentro de Caldas Novas. Que show, né, gente? Caldas Além do Turismo, falando em turismo. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, gosta de piqui? Pois é, então você precisa conhecer uma praça que virou ponto turístico em Rio Verde, porque dá pique a rodo. E também, vamos te ensinar a fazer uma receita rápida e fácil, uma caranha de dar água na boca, preparada pelo cantor e compositor de sucesso, Paulo Pires. Solta aí, Paulo. Sabe o que você tem? Tem só o que você beija bem. Só me deixa ir porque... Sabe... De volta com o nosso AgroRecord, ó. Beijo pra te agradecer a companhia, viu? Essa agora é pra você, que assim como eu, gosta de piqui. Já pensou numa praça cheia de pé de piqui? Pois é, ela existe e é um paraíso pros goianos lá em Rio Verde. Segundo os moradores, a concorrência é grande também, viu? Até as araras gostam do fruto. A reportagem é do James Matheus. O nome de batismo é Gabriel Vales Bento, mas todos a conhecem como a Praça do Piqui. E o motivo está bem aqui. Quase todas as árvores da praça são pés de piqui, que não fazia parte do projeto da prefeitura quando construiu a praça. As árvores foram plantadas pelos vizinhos, que são apaixonados pelo piqui e queriam ter o fruto aqui na praça do bairro. Eu conheço essa praça aqui porque ela foi uma das últimas a construir aqui no bairro. Aí o senhorzinho vizinho ali começou a plantar esses pés de piqui aqui e agora ficou pro jovem desfrutar os piqui aqui. Vem aqui, pego piqui aqui na pracinha do piqui, gosto muito. E aqui é bem família mesmo, pessoal do bairro, vem todo mundo pra cá. A praça é completa, tem ponto de ônibus, bancos, quadra de basquete, parquinho para as crianças, pista de caminhada e academia para a terceira idade. Mas não adianta, as grandes estrelas do local são os pés de piqui. Aqui é livre, né? Quem pegar o piqui é dorme. Aqui é... o piqui é pra todos aqui. Gosto, gosto do piqui, já peguei piqui, já apanhei piqui aqui. E quando eu mudei pra cá, os pés ainda eram pequenos, foram crescendo e hoje dá muito piqui. Apaixonado por piqui, o Eduardo não pensa duas vezes em subir no pequizeiro pra pegar alguns frutos. Toda vez que a gente vem almoçar aqui, quando tá no tempo de piqui, a gente vem aqui junto com o maldinho e leva pra casa. Mas tá pegando, tá meio verde. Eu tô esperando passar mais um dia aqui pra mim vir encher um balde aqui. Pra nós comer aquele franguinho, né? Piqui. Só o ouro. A floração dos pés de piquis acontece entre os meses de agosto e novembro. Já os frutos começam a amadurecer em meados de novembro. E a colheita é feita no chão, quando os frutos caem maduros. Por aqui, as árvores já estão carregadas, mas não é certo que os frutos vão chegar a cair no chão. Segundo os moradores do bairro, por aqui a concorrência é grande. Além de nós goianos, as araras também adoram o piqui. Ah, pegar primeiro que as araras, tem sorte, porque as araras aqui, elas chegam primeiro que a gente. Dá trabalho pra pegar. Muita gente pega, mas a maioria que tá ficando aqui pra as araras. Essa historiadora, também amante do piqui, explica que o fruto é um patrimônio dos goianos. Já até foi criado o Dia do Piqui em Goiás. Foi constituído no estado de Goiás o Dia do Piqui. No dia 23 de outubro, foi constituído esse dia, que pra nós é de grande importância para a preservação da utilização do fruto na culinária goiana. O piqui é muito utilizado pela culinária sertaneja. O fruto tem origem na região do Cerrado Brasileiro e pode ser usado para compor diversos pratos. As combinações mais tradicionais com piqui são com arroz e frango, mas o fruto também pode ser utilizado para compor molhos e conservas. Hum, que bom, hein? James, quando você vier aqui, traz pra nós, tá, Fiote? Ó, mudando de assunto, também falando de comida. Agora você vai conferir uma reportagem bem descontraída. Eu entrevistei um compositor de grandes sucessos e interpretados por estrelas da música sertaneja. Ele também é um grande cantor, intérprete aí de outros sucessos. Eu estou falando do Paulo Pires, que, ó, se arriscou na cozinha e eu já vou adiantar. Ficou bom, hein? É uma caranha, um tira-gosto de caranha frita. Vamos acompanhar. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Olha quem que a gente recebe hoje pra vocês aqui na telinha da Record. Paulo Pires, obrigada, viu? Eu que agradeço a visita de vocês aqui em casa, conhecendo um pouco da nossa intimidade aqui, né? A gente que agradece, agradece também, Luiz Otávio, obrigada, viu? Esse é bravo, esse é bravo, esse é bravo. Ficou bom. Ouvindo lá de fora, quando a gente chegou, já estavam ouvindo ali eles passando um pouquinho. E ele, né, o Paulo é um grande artista, goiano nato, crescido, criado. Desde 86. Crescido e criado onde? Ah, no Jardim Europa ali, né, setor ali perto da Vila União ali, da Vila Mauá ali, né, Vila Humorada. Goiano goianiense, gente. Goiano, original. E como bom goiano que é Amo Sertanejo, a música tá presente desde sempre na sua vida? Ah, desde molequinho. Tem uma fita minha com 3 anos de idade cantando João Mineiro Marciano. Sério? Ainda ontem chorei de saudade. O que vem de onde? Tem algum, alguém da família? A minha mãe sempre gostou muito de cantar, né? E aí tinha meu padrinho também que era sanfoneiro e um time meu que era violeiro. E aí já junta nós que não gostamos muito de estudar, né? Então vamos virar cantor mesmo. Você teve então o apoio dela, em continual, da família toda? Sim. A minha mãe é principal, né? Minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu resolvi fazer. Até nas burradas ela apoiava. Agora ele tem a fita pequenininha cantando moda. Bem aquela moda sofrida. Mas acabou que você se projetou mais pra esse sertanejo piseiro. Como que é esse sertanejo piseiro? É um gênero diferente, né? Porque assim, eu vejo que tem o piseiro do Nordeste, que é a pegada ali do João Homens, Felipe Amorim, né? A turma de lá. E a gente tem a nossa identidade também do piseiro do Goiás, que é o que rola nas cavalgadas, né? Que rola aqui nos interiores, que tem muita. E é uma mistura de... As melodias são mais sertanejas, os papos é mais sertanejo. Sem falar do sotaque também, né? Mais carregado. É, mais carregado, as músicas que tem mais melodia. Então eu acredito que é uma identidade diferente essa pegada do piseiro sertanejo, sabe? Vamos com mais uma então, pessoal? Vamos demais, vamos demais. E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Troquei o bar agora, essa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família Virou mesmo, viu? Você viu que tu tem uma história por trás ali, um momento que a família vivia Eu, particularmente, tenho uma sua que eu sou apaixonada Que é a Silmeira Da Marília Mendonça também Conta um pouquinho, você estava ali, você fez, aí você entregou pra ela Como que foi isso? Foi a história de um amigo meu, que estava com um rolo que ele tinha arrumado Aí eu falei, não, rapaz, negócio de rolo, vou falar agora pra você, bicho Não tem um trem pior que esse, não No começo, tá bom, aí depois vira uma Silmeira desgramada, né? Aí eu peguei, escutei, rapaz, Silmeira Lá anotei no bloco de nota do celular Aí nós pegamos, vamos sentar pra fazer a mão Rapaz, tem um tema que eu acho que dá pra nós fazer Aí nós juntamos lá, fizemos tema, né? Foi com a turma que eu compondo já tem muito tempo Porque o pessoal da Single Heats O Diego, o Eric, o Rari A gente já tem uns 11 anos de parceria quase aí De composição E aí nós fizemos a Silmeira E graças a Deus foi esse sucesso todo, né? A Marília Aí o Diego mandou ela pro Tula Aí o Tula tava com ela lá no dia Aí o Tula mostrou pra Marília Marília, não, que a grava é essa música E que potência ganhou na voz dela, né? É, quando ela puxa ali É uma Silmeira Nossa, ela acha assim a inetidade daquele Parece que você fez pra ela Por isso que eu perguntei como que foi a história Porque parece que foi feita ali pra ela É uma Silmeira Não quer ser amante É uma Silmeira Atrás da outra Apesar de você ter o seu próprio ritmo E a gente viu um pouco disso Como você passeia por outros ritmos também, né? Você veio ali do Silmeira Aí veio do Homem de Família também Sim E eu queria que você falasse um pouco da música com o Hungria Eu gostei bastante A gente vai colocar um trechinho pra você ver Que ele cantou, inclusive, em Goiânia Com o Hungria Na cidade do Hungria, né? Quando ele veio aqui Foi, foi E como que foi isso? Ele ligou e falou Toma a música aqui que é a sua pegada Não, esse rolê dessa música foi muito bom Eu sempre gostei muito de fazer esse rolê Tanto que eu já tinha lançado outras músicas Igual a Chamar de Namorada Que é bem sertaneja Pelo fato dessas referências sertanejas Vim fazendo esse piseiro mais nessa pegada Então, essa música com o Hungria Eu tinha gravado ela no trap com o Jacaré A gente tinha gravado ela Nós soltamos ela tem uns 2, 3 meses Ela andou muito bem Acho que ela tá andando muito bem até hoje E aí o Hungria tinha ouvido ela Numa versão acústica que eu tinha feito Ele adorou Eu pensei assim Pô, ele Pô, Foguete Que música foda nessa versão e tal Eu falei Ah, vamos gravar ela então, pô Ele falou assim Pô, então já marca aí Porque nós vamos estar em Goiânia Tal dia, tal dia A gente já gravou ela no evento E aí tem essa bealdade Pra entregar pra galera aí Dia 28 A culpa é sua Vai estar disponível Em todas as plataformas digitais Né? Mas como ele gosta muito da gente A gente já vai pôr um trechinho Vamos, vamos Vamos cantar em primeira mão aqui Canta um pouquinho pra gente Vamos cantar ela Um dia desse e ainda vou presa A culpa é sua Que deixa eu solto na rua Que vê minha chama de recusa Que deixa eu solto na rua Que vê minha chama de recusa Misturei álcool, fumaça Saudade sua E o sol tocando do lado da viatura Me fala uma coisa Você canta, a gente, né? Não tem dúvidas Que você compõe muito bem A gente também não tem dúvidas Me falaram que você cozinha Que história é essa? Mas, de vez em quando Eu gosto de fazer comida de cachacê, né? Porque pra cachacê tudo tá bom, né? Então você pode deixar o trem salgado Porque ele mata o sal da comida com a cerveja Mas o povo fala que é bom, viu, gente? Ele falou, ele contou um segredo Vou contar aqui Eu conquistei minha esposa Ele falou, cozinhando Agora tô aqui, né? 11 anos cozinhando pra ela agora Acabou minha paga Não faz mais nada, moço Só eu aqui, ó Dá pra no final de semana Tem que botar um avental em mim aqui Um lenço na cabeça, ó Tá certo Desperta ela Vamos aprender com ela Pois é Não, aprenda essas coisas, gente Agora, a gente vai lá Saber a receita Que o Paulo vai preparar pra gente Ele falou que é fácil Qualquer pessoa consegue fazer em casa E é excelente pra aquele almoço Reunir a família, né? Tirar um gostozinho também Tirar um gostinho Beber aquela água com gás Que a gente gosta Água com passarinho Bebe Mas antes de a gente ir lá Conhecer a receita Dá pra ir com mais uma? Vamos demais, olha Eu não queria Mas eu sei Que já estou Me apaixonando Por esse gostinho de chamego Já quero dizer Te amo É linda demais Quando tá bravo O coração até dispara Me arrepia Se fica dengosa Essa aqui é minha gata Tô te fazendo serenata Você mudou a minha estrada E se você jurar Me amar Te dou Dos céus Até a lua Faço coisas Que nunca faria Mudaria As minhas aventuras Eu só quero Que me fale Se de verdade Algo falta Diz pra mim Se é sim ou não Pra te chamar De namorada Invadimos a cozinha De Paulo Pires Que ele hoje Diz que vai fazer Uma das muitas receitas Que ele sabe Conta pra gente O que é hoje Paulo Hoje nós vamos fazer Uma costela de caranha Frita Olha aí A costelona Você sabe que eu morei No Mato Grosso Uns sete anos O povo acha até Que eu sou de lá Eu morei muito tempo Adoro até E lá o pessoal Come muita ventrecha Já ouviu falar Essa costela aí O povo chama de ventrecha Mas lá é muito de pacu A pirata de tanga Sabe O peixe aquele Mais amassadinha Também sei cozinhar Gente Eu gosto Conta pra gente Paulo O que você usou De tempero Como que é esse passo a passo Então esse aqui Eu sempre pego peixe Eu sempre gosto De lavar ele com limão Primeiro Lave ele com limão Aí eu pego Enxago ele E depois eu pego Só o sal Aí aqui eu coloquei Uma farinha de trigo Duas Três xícaras de farinha de trigo E duas de fubá Três de farinha de trigo E duas de fubá Mistura tudo E aí a gente já deixou Ela temperada Antes Pegou um pouco do tempero Só no sal também Não tem mais nada E agora a gente vai passando Aqui na farinha Vai jogando na panela Vai dar certo Vai ficar pronto Vamos lá Porque a gente quer ver Esse segredo Porque tem um negócio Que você não empana direito Parece que desgruda Do peixe Ele vira Ele empeteca tudo O peixe ele está É meio chatinho Para fazer Então manda bala Que cozinha Vambora Vambora Olha não acabou Não tem mais Paulo Pires Mas vamos lá provar Aquele peixinho Vamos ver se Vamos embora Vamos ver se ele Além de cantor Compositor Se ele também é cozinheiro Vamos ver Não faz propaganda não Eu só cozinho Só fica bom Quando o povo está bêbado Peixinho pronto Foi super fácil Esse eu vou tentar fazer Esse eu vou tentar fazer Vamos provar então Olha o barulho dele aqui Parece torresmo Do jeito que nós gosta Crocante Adoro Pimentinha malagueta Tudo Eu também gosto Eu adoro Pimenta malagueta Com limãozinho Comenta bem Ó Vou pegar um pedaço aqui Gente eu sou suspeito Porque eu gosto mais Quente Passou no teste Bom é Aprovadíssimo Essa pimenta também está boa Bom demais Gente muito bom Crocante Tempero você sente bem Também o limãozinho Sequinho Você viu Sequinho Olha aqui E fica Fica suculento Porque aqui é peixe seco também Bom Paulo obrigada Sucesso para você Sempre Muito bom você ter vindo aqui em casa As portas estão sempre abertas E bem com mais tempo agora Para nós emendar depois da entrevista Agora eu vou Voltar sempre Bom demais E ela adora a guarda Nossa que delícia E a gente termina com mais Paulo Pires Larga de sepião De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Show gente Que dia incrível que foi Ó a carinha Estava uma delícia Faça aí na sua casa Quero mandar um abraço Para o Paulo Para o Luiz Otávio Que está aí No violão Para a Paula Pires Esposa dele Para a Helena Filhota Esse cara Super família Tem uma família linda também Um grande artista O nosso Agro Record Deste domingo Vai ficando por aqui A gente agradece A sua companhia Te desejo um domingo abençoado Uma semana melhor ainda E a gente volta A se encontrar amanhã No Goiás Record Tchau Tá nervoso Vai pescar Fica frio Não adianta esquentar Tá nervoso Vai pescar Cabeça fria Bota as coisas no lugar Dinheiro pouco Tanta coisa pra pagar Desempregado Doidinho pra trabalhar